Oi, lindezas! Começando esse vídeo aqui no espelho da penteadeira, porque hoje eu vou limpar essa penteadeira e reorganizar ela. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei aqui pra mim, porque me ajuda muito na divulgação. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva neste canal, tenho certeza que você vai gostar de tudo que rola por aqui. Já falei várias vezes aqui no YouTube, e falo muito lá no Instagram também, que esse nosso quartinho aqui, que vai ser o nosso futuro estúdio, que por enquanto não tem muita coisa, ele é muito úmido, então ele acabou dando um mofo aqui na minha penteadeira, na gaveta embaixo, sabe? Aí, pra tentar acabar com o mofo, vou fazer uma receitinha, pesquisei várias na internet, tem umas que tem bicarbonato, outras que tem vinagre, algumas só tem água sanitária e água, que é a que eu vou fazer hoje, que é o que eu tenho aqui em casa, não tem bicarbonato, enfim. E essa deu certo pra algumas pessoas, vou testar aqui. E vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. Vou começar tirando as gavetas. Ai, Jesus, esse vai ser o problema. Vou colocar aqui em cima, só pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Deixei aqui, mas depois eu vou rolar tudo no chão, porque eu também quero fazer uma limpa, sabe? O que eu tô usando, o que eu não tô usando, pra tirar, pra doar ou pra jogar fora o que tiver vencido. E até que essa gaveta aqui eu limpei recentemente e ela tá bem liminha com baixo, não tá com mofo. Mas eu vou aproveitar também e limpar por dentro, ó, porque elas tão sujinhas, né? Tem um ano que eu tô com a minha penteadeira e até hoje eu não... Eu acho que já, mas tem tempo. Aí eu fiz aqui a misturinha, ó, água sanitária com água. Aí eu vou borrifar nesse meu paninho, que é paninho de escartar água. Esses paninhos aqui, ó. Dura Max, pano reutilizável. É como se fosse um... Como que é o nome? Um papel toalha, só que mais resistente. Fazer assim. Pra deixar ele bem úmido. Vou passar aqui. Ó, o cheiro de acentado é terrível. Vou passar aqui. Pra tentar... O cheiro é o que? Pra matar. Ai, ai. As bactérias, sei lá, os fungos, né? E eu vou fazer isso em todas as gavetas. Vou limpar por dentro também. Vou limpar por dentro, né? Que tá sujinha. Mas eu vou limpar com produto normal, sem ser a vaca sanitária. E depois eu vou colocar elas no sol, sabe? Pra secar isso daqui. E eu acho que o sol ajuda a matar também, o que tiver de matar. Ai, eu vou fazer esse processo em todas. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete gavetas. Sete gavetas. É isso, não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete gavetas. Olhem a situação. Todos os meus produtos estão aqui no chão. A penteadeira tá sem gavetas agora. E eu arrastei ela pra ver como que tava a situação aqui atrás, gente. O chão estava imundo. Eu já dei uma limpada, né? Pra não passar tanta vergonha aqui com vocês. Mas olha a penteadeira como que tá. Eu cheio de poeira aqui. E o que mais me deixou assustada foi essa parte aqui, ó. Que é atrás das gavetas. Olha como que tá de mofo. Tá muito, muito, muito. Agora eu vou... Acho que eu vou aplicar o spray aqui. Ai, não sei. Tô com medo de ficar muito molhado. Melhor ir no paninho mesmo. Já prendi o cabelo, né, gente? Porque não dá pra ficar de cabelo solto, não. Tá muito quente. E por incrível que pareça, as gavetas, elas não estavam muito mofadas. Na verdade, não tava quase nada, sabe? Eu limpei já tem um tempo. Tem mais de um mês. E o mofo não voltou. Mas da primeira vez que eu limpei, eu só tinha limpado com água. Agora eu acho que não volta mesmo. Porque com água sanitária... Então, eu vou só limpar aqui atrás agora. E as gavetas já estão no sol. Já, já eu mostro pra vocês. Ignorem a bagunça. Porque estou reorganizando, gente. Pra reorganizar, a gente tem que bagunçar primeiro. Mas a penteadeira agora está toda limpinha. Limpei atrás também. E como não tem como colocar a penteadeira no sol, eu vim com secador. E sequei aquela parte de trás que tava bem mofada, que eu mostrei pra vocês. Sequei bem com secador. Pra não ficar sequinha. Limpei tudinho, gente. Tá toda limpinha. E as maquiagens continuam aqui no chão ainda. Essa coisa linda. E agora eu vou lá em cima mostrar pra vocês as gavetas tomando um banho de sol. Aqui estão elas. São, viu, sete gavetas. Eu estava certa na minha contagem. Deixei aqui. Já tem acho que uma hora, mais ou menos, que elas estão aqui. Deixar mais um pouquinho. Até porque daqui a pouco a sombra vai invadir elas. E elas estavam bem sequinhas. Era só pra garantir, entendeu? Por isso que eu queria deixar aqui no sol pra garantir. Daqui a pouquinho eu já vou tirar elas. Pra gente começar a guardar as coisas novamente. Finalizei, gente. Gente, penteadeira limpinha e toda organizada. Mudei várias coisas de lugar. Porque eu estava sentindo essa necessidade de mudar aqui. E vou mostrar tudinho aqui pra vocês como que ficou. Já tem tour da penteadeira aqui no canal. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no card e na descrição o link, tá? Então vai lá assistir que eu mostrei mais detalhado. Mostrei a maioria dos produtos. E aqui eu só vou dar um geralzão, entendeu? Pra vocês verem o que ficou em cada lugar. Pra começar, eu centralizei mais a penteadeira. Puxei ela mais pra cá porque ela ficava bem encostadinha ali. E essa é a parede problemática, entendeu? Que dá o problema do mofo, da infiltração. Então eu afastei pra não ficar muito perto dessa parede, tá? E vamos lá. Essa primeira gaveta aqui ficou com as minhas paletas de sombra. Todas as minhas paletas. Ah tá, e tem uma paletona aqui embaixo também que é de pó da Ruby Rose, mas ela é bem grandona. Então eu deixo ela junto com as paletas de olhos. Então tem várias paletas aqui, aqui, aqui. E esse cantinho aqui é da sobrancelha. São os produtinhos de sobrancelha. Na segunda gaveta do lado, ficaram os pós, bronzes, contorno, blush. Tudo que é pra preparação de pele, assim, em partes de pó, né? Isso aqui é um cotonetezinho que às vezes eu limpo o rímel que borrou. E guardo aqui de novo pra poder usar mais vezes. Porque ele não fica sujo o suficiente pra jogar fora, entendeu? Aqui do ladinho ficaram. Essa gaveta é assim, tem de tudo um pouco. Batons, coisas de boca, pigmentos e glíteres. E isso daqui são embalagens vazias que eu ainda não consegui desapegar. Ah não, essa aqui na verdade tá com água. Pra fazer teste de água, sabe? E daqui eu deixei aqui também, porque eu não consegui desapegar. E é bom que segura um pouco os batons, porque a gente vai fazer ela assim ou os produtos vão balançando, né? E tendo esses dois ali, vão segurar um pouquinho os batons pra ele não ir lá pro fundo. Aqui nessa gaveta ficaram os produtos de pele. E assim, eu tentei colocar aqui os produtos que eu mais uso. Porque antes as bases e corretivos e primers ficavam em uma gaveta separada. Mas aqui eu acho que vai ficar mais útil pra mim, mais funcional, entendeu? Que tudo pra preparação pra pré e pra preparação de pele tá aqui, ó. Fix, hidratantes, primers, olhinho, diluidor, que às vezes eu uso em base. As minhas bases eu queria deixar em pé e elas estavam deitadas. Então nessa gaveta que é a maior, eu consigo deixar elas em pé. Os corretivos, hidratantes, estique de contorno cremoso. Enfim, essa é a gaveta de pele. E essa aqui de baixo ficou um cabo de coisas diferentes também. Mas assim, é tudo da mesma categoria, sabe? Tipo, água micelar, filtro solar, aí tem cílios aqui embaixo. Daqui é uma máscara, um hidratante com filtro solar. Ali atrás tem dois produtinhos que eu... Esse, na verdade, eu ainda nem testei. E esse aqui eu quase nunca uso. Esse primer também eu quase nunca uso. E esse aqui é de skincare, sabe? Que eu uso às vezes pra antes de dormir. E aqui do lado, lencinho. Então ficou uma gaveta assim, de alguns produtinhos pra pele. De limpeza, sabe? Aqui na gaveta de baixo ficou um cara de tranqueira. Coisas de unha, cotonete, disco de algodão, gel. Coisas de cabelo. E curvex e tesourinha, coisinha de alumínio, sabe? Vocês tão vendo aí. E na gaveta de baixo ficaram as minhas necessaires. E algumas coisas, tipo, tem que consertar esse leque que quebrou. Isso aqui que eu separei. Enfim. E em cima da penteadeira ainda continua a mesma coisa. Meu espelhinho. Essa fotinha com mamãe. E essa caixinha organizadora. Que ficaram alguns batons. E aqui dentro, nessa gaveta, como eu sei pra vocês. Eu coloquei os produtos de boca que eu mais uso. Porque aqui eu consigo visualizar melhor. E aqui como fica pra dentro, eu não vejo muito, sabe? Então eu separei assim. Coloquei aqui os que eu mais uso. E os aqui que eu uso menos. Aí aqui embaixo, aqui atrás, tá? As esponjinhas que eu tenho que lavar. E os meus pincéis que eu também tenho que lavar. E esses produtos continuam aqui do lado. Porque eles estavam vazando dentro da penteadeira. Então eu coloquei eles em pezinhos. Esse daqui, inclusive, tá acabando. Já, já, a embalagem vai pro lixo. Mas foi isso, lindezas. Me digam aqui embaixo se vocês gostaram dessa organização. Se vocês gostam de vídeo de organização. Um exemplo. Eu tirei as minhas paletas daquela... Que ficava naquelas gavetas ali do canto. E por conta do mofo, algumas sombras minhas mofaram. Gente, ai, muito triste. Então eu coloquei ela nessa primeira gavetinha aqui. Porque ela é mais longe da parede, sabe? Eu acho que não vai dar problema mais. Então por isso também que eu quis dar uma modificada aqui. Na ordem dos produtos. Onde ficava cada coisa. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. De acompanhar esse processo aí. De limpeza. De organização. E se você ainda não segue o Instagram. Vai pra lá. Que inclusive eu vou lavar esses pincéis. E eu vou mostrar pra vocês por lá. Como que eu vou lavar os pincéis e as esponjinhas. Por lá acontece muita coisa bacana. Se você ainda não clicou em gostei. Clica agora. Se você ficou até aqui. É porque você gostou do vídeo. Então eu mereço o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal. Vê os vídeos. Não é inscrito. Se inscreve. Faz parte dessa família oficialmente. É isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau.